Olá família, iniciando esse vídeo aqui nesse quintal maravilhoso que vocês amam quando eu mostro aqui o quintal, meu Deus, vem um cachorro louco esse cachorro é louco gente, é meu grude, é esse cachorro e o Tom fica atrás de mim, parece que são meus guardas costas e aí vocês falam, já que eu amo quando você inicia o vídeo no quintal mostrando as flores, então assim, eu vim pra aqui pro quintal a Arthur está ali em cima com minha sogra, no pé de jaca e a Arthur está vlogando gente, filmando a avó deixa eu mostrar pra vocês essa cena gente do céu, pra ir, Arthur filmando com o celular dele e mostrando a avó, e mostrando a jaca ele ama vlogar gente, ama vlogar, ele ama vlogar mais do que eu acho porque do jeito que ele gosta ok, fica aqui no meu pé, o cachorro aqui no meu pé o que é rapaz? o pé de caju gente, está dando bastante caju semana eu vim aqui em quartozinho peguei um monte de caju, uma aqui só que os bichos às vezes comem mais rápido do que a gente os bichinhos e os passarinhos ai, tem um aqui gente, que legal vou pegar esse aqui pra mostrar pra vocês tu está ali vlogando com a avó gente olha gente ai que delícia, deixa eu mostrar pra vocês ó, ainda não está totalmente maduro mas aí se eu colocar lá na mesa na sexta, amanhã já está bem madurinho tem mais ali ó dá pra vocês verem ó caju quem gosta de caju, comenta aqui embaixo tem um ali bem madurinho mas já está bem quando amadurece muito gente o que acontece? é, os cachorros ou os cachorros os passarinhos comem a Dona Nete está ali quem não conhece gente a Dona Nete é minha sogra mãe de torre e é como se fosse uma mãe pra mim porque cuida de mim como uma mãe cuida bem carinho Arthur está vlogando ali o pé de jaca só que essas jacas não prestam não viu gente quer dizer, não sei daquelas dali pé de licuri quem conhece cheio de abelha licuri ou coquinho aí meu sogro colocou essa bacia aqui pra o licuri cair dentro tem um monte de seco já você está vlogando Arthur? hein? você estava vlogando? dá oi pra família oi família oi cuidado olha esses arames aí o cachorro está atrás estou no tapa porque tem medo a Dona Nete ela é linda e maravilhosa é a família família linda que saudade que eu estava dessa família né Arthur é nós estávamos com muita saudade né mamãe está aqui gostoso o cachorro fica aqui com a gente também né Arthur essa jaca presta sogra? rapaz ela presta sim até o momento ela nunca fez mal a ninguém ela está aqui a jaca boa agora tem os mosquitos que estão acabando com a jaca pera aí cachorra rapaz até o cachorro mande abraço aí pra família vai 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 mande abraço mande abraço nossa jaca gostosa vamos dividir essa jaca para a família do outro lado família estou mandando beijo beijo para você meu sobrinho de Alagoinhas e sua esposa que eu não sei do nome beijo para todas as famílias que se aproximam a família chicletinho aquele abraço é porque eu esqueço do nome viu tem um aí que é o nome de um óleo beijão para você nega aquele abraço viu manda um beijo mamãe como é o nome dela mãe é é Elisa beijo minha linda leveei a marca do óleo beijo Elisa ó filha ela vai te lamber ela vai te lamber já estou fazendo propaganda do óleo ó não o óleo é lisa ah é mas ela também é a mesma coisa ela tem a cara lisa um beijo minha negra um beijo para todas vocês viu gente aqui eu não sei do nome quem eu me lembro mas vendo que vocês estão nesse canal com essa família eu mando aquele grande beijo aquele grande abraço para todas vocês não Arthur não filho não vem para cá você não cai lá ó gente eu estou reclamando porque ó tá reclamando por quê por causa daquele buraco ali gente ó tá vendo aqui é um galpão se ele sair correndo aí ele cai e cai lá dentro esse terreno aqui é muito gostoso viu gente aqui em cima aqui é bem alto ó gente uma fresquinha boa tá vendo o vento balançando né Arthur família depois a família eu vou pegar um bocado que eu tenho e colocar aqui cadeira é é aqui é aí eu vou pegar um lanche e vou colocar aqui para todo mundo a gente vai ser uma carne aqui né Arthur Arthur essa camisa é sua eu vou pegar um bocado de árvore de árvore pra gente plantar mais já tem um bocado essa camisa é de Arthur eu comprei Arthur não tem nem um ano ainda tá novinha e aí você vai pegar um galinha e facar ela vai facar e vai comer a galinha facar já tá quase boa né família família aí família aí de Alagoinhas que gosta de um suquinho breve eu tô aí tomando mais um suquinho aí com vocês viu viu Nen esse seu barrigão aí ó vou aí tomar um suquinho com você que vai pegar pareia quer tomar mais suco oi mãe eu não pode pegar agora não filho ainda não tá boa para tirar não tá sogra boa para tirar tá não quando ela tá boa ela cheira agora esses esses muscutinhos esses muruinhos ó ele acaba com a jaca ó pra isso eu acho que ele é tipo uma abelhinha a jaca fica vocês conhecem elas ficam machucadas por causa disso aí gente é umas abelhas eu acho ei vai fugindo com o que aí na mão hein vai saindo de mansinho eu pegando os cajus você mostrou ó é colocando o cachorro botando dentro dos peitos olha dá pra guardar meu peito tá tão pequeno que eu tenho que guardar tudo aqui ó gente você mostrou você mostrou um pezinho de mamão ali ó não mostrei não mostrou ali ó ali é ótimo pra gente fazer uma moqueca quero fazer uma moqueca de cunhão de boi hum não é hoje não família que lindo ai que cheiro de mato cheiro gostoso coloca o limão dentro do copo mas meu Deus do céu com uma pateta dentro do copo que era aqui ela com a mão cheia de limão e o copo vazio é pra me fazer meu suquinho viu gente ó gente também uma dica né limão é bom só pra fazer aquele suco que a gente faz que meu pai ensinou que é laranja é limão tudo inteiro com casca e tudo e alho bater tomar com açúcar também pra gripe é limonizante é muito bom tava querendo gripar tomei a gripe foi embora ó agora foi ó o pé de mamão mamãozinho é bom esse é do grande mesmo é filho da semente dos outros aqui ó gente sabe o que é bom isso aqui mesmo gente é pra fazer aquele suquinho sabe que corta toda coronavírus todas as gripes quem aguenta deixa eu catar meus cajus viu que eu ganho mais porque não contém pra gente passar álcool na mão então não é bom beber então é pra comer mão oi meu amorzinho lindo da vovó gente esse neto me ama tanto que ele não sabe me chamar só de vovó ele tem que chamar meu nome onde eu tiver é vovó net vovó net né meu amor mas ele ama essa vovó dele oi meu amor lindo basta chamar de vovó o coração já pinta imagina chamar de vovó net se liga meu amor você quer subir na árvore quer no pé de caju cadê ele eu vou botar você pra tirar ele lá em cima eu vou botar você aí em cima pra você tirar eu vou morrer vai morrer e você acha que você vai cair você tem que virar um botequinho tem o família é que eu vou cair e aí eu vou pegar nessa nesse pouquinho vovó oh meu Deus e aí eu vou cair tirando aqui não te segura não vovó o que te segura é isso aqui vovó sobe tá pensando que vovó ainda não sobe nenhum pau desse não sobe aí no pau velha o que tá brincando você tá achando que eu não subo não quer apostar quer apostar quer apostar sempre quiserem a família disser que quer ver eu subir num pau é só dizer que eu subo Arthur eu achei Arthur eu achei um caju maduro sua mãe que tem uns eu já vi aqueles dois ali eu vi dois aonde 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 dois minha filha dois nossa eu perdi pelos ojão dois já vi de hoje eu perdi Arthur sua mãe tem o zoião mesmo vamos arrancar olha gente esses cogumelos quando eu era pequenininho eu tinha medo esses negócios não passavam nem perto não mexe não é isso a moriçoca tá me pegando ainda bem que eu passei repelente Arthur deixa eu passar você ali você vai ser o macaquinho tá agora se você subir bem lá no alto da árvore eu não consigo te pegar vai no macaquinho tá confiando na vovó vai sobe 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 bota ali moleque mais baixo sobe ali sobe aquele pézinho sobe aí macaquinho de vovó sobe meu macaquinho vai macaquinho olha pra cá vou tirar uma foto olha pra cá olha pra cá sorria olha pra tirar foto você é um macaquinho de vovó cadê o caju vovó cadê o caju agora você desce gente eu pensei que ela tava fazendo uma feijoada que é isso que você tá fazendo ah minha fila estou aqui duas passarinhas uma minha outra sua passarinha sabe você sabe né que é passarinha só não sabe de onde ela vem é passarinha então ela é uma passarinha ela é muito gostosa sabe ela é que parte do boi é do boi é do boi da vaca né tem outros nós todos temos passarinha acho que nós também temos passarinha será oi eu acho aí essa aqui é a passarinha da parte do boi né dentro do boi aí a gente ela é muito gostosa muito suculenta gostosinha sabe pra gente freita tomando com suquinho desse suquinho que eu gosto hein ah você não sabe como é gostoso aí agora aqui eu botei pra escaldar que ela é bem molenga isso aqui dela é toda cheia é toda mole então você tem que colocar ela no fogo pra ela escaldar pra ela ficar durinha só que quem tem não tem condições de ter um fogo desse porque aqui não é pra todo mundo aqui não é pra todo mundo ter um fogo desse tem gente que mora tem gente que mora em apartamentos lugares que não ponte né então é por isso que eu tô falando viu gente porque custa caro não então eu coloco mais no fogo de lenha quando as vezes as vezes né gente tem vezes que eu tô apressada eu boto no fogão na gás mesmo aí aqui ó eu vou agora mostrar os outros processos a vocês como é que eu vou fazer com ela aqui aqui eu botei pra ferventar só na água mesmo água pura não coloquei sal nada entendeu só fiz colocar no fogo agora eu vou mostrar os preparos como ela vai ficar e depois ela vai ficar muito deliciosa viu aqui ó vocês estão vendo ó fala Arthur o que você quer falar com a família família eu quero um suco de limão porque eu não aguento mais não aguento mais ver esse limão né vovó e o cachorro doido pra comer a passarinha né você olha lá o arroz cedo tá no fogo viu e vai com o tomate da passarinha vou fazer peraí deixa eu mostrar o arroz do cachorro olha o arroz olha o caldo ali eu vou preparar obrigado mãe você gostou muito gostoso gente eu peguei três limões daquele e fiz e fiz uma limonada ficou uma delícia não foi filho mamãe também bebeu um pouquinho só com três limões daquele gente foi muito bom tchim tchim oi torre pedaço do jogo o povo tá lá fazendo almoço lá fora e eu tô ali assistindo Polônia e França tá fazendo o que meu amor tô fazendo um pirão aqui pra Jonathan aquele que é um pirãozinho de frango gente ainda bem que você não sente o cheiro você vai ficar doida o cheiro que tá esse frango vocês conhecem esse frango da Dona Nete né e aquele fígado ali já está reservado pra mim né só acha que delícia eu acho que só acha mesmo né só acha cuidado pra você não esconder ele pelo amor de Deus só acha cuidado pra você não esconder ele pelo amor de Deus faz isso com meu fígado seu fígado tá aí que é o da galinha olha ele aqui você viu ele o que seu fígado cadê ele aqui você tá enterrando ele mais ainda olha tem um pedaço aqui olha desse pedacinho aqui vai meu Deus do céu olha aqui olha que horror olha tem outro pedaço ali guardado tadinha ela já tá fazendo tempero aqui gente ó pra poder temperar a passarinha já já vocês vão ver a passarinha eu vou temperar viu gente pra vocês ver a passarinha aqui é um pirãozinho pra John John porque John John gosta de um pirão aí eu fiz daqui com o caldo da galinha pra ele John John ó parece um vatapá pra quem conhece ó um vatapazinho tá vendo John John ama olha gente esse daqui já tá cortado minha sogra tá cortando a outra fatiando assim um pouquinho né sogra é pra pegar mais o tempero né isso é muito gostoso pra quem tem costume já não me lembra quem faz muito isso é o baiano de acarajé né vende junto também é vende na praia com tomate aquela saladinha vinagrete é fica uma delícia tomando um suquinho daquele jeito rapaz aquele suquinho que você já gosta não fala não fala uma coisa dessa porque eu acho que eu vou estar de diabetes de tanto suquinho que eu gosto meu suco copinho pequeno né é 15ml só um copinho pequeno que eu mereço trabalhar semana toda pois é minha filha a gente morre e deixa tudo aí então a gente tem que ser se eu gosto de um suco de ver só final de semana não custa nada não pode ser direto né mas quer dizer depende do gosto né cada quem vive do jeito que gosta que pode né aqui ó aqui pra quem é baiano mesmo que tá aí em São Paulo nessas cidades grandes eu sei que gosta porque é raro um baiano não gostar disso aqui baiano mesmo verdadeiro baiano da roça gosta viu gente ó aí você faz uns temperinhos aí ó sal e alho a gosto né do jeito que vocês preferirem aí ó tempera ela aqui aqui já tá prontinha já pra fritar essa daqui mesmo querer fritar já pode tá vendo gente ó que delícia eu gosto muito eu me dou muito bem com o Jaque porque a gente gosta os gostos tem igual né Jaque não sei se eu me dou muito bem não sabe porque eu queria que ela não gostasse ó um dia desse foi ontem a noite a gente comeu uma eu mostrei no Instagram você acaba comigo você quer me engordar não era pra Jaque gostar era pra eu comer só mas ela gosta aí eu já faço pensando nela faço a mais pra mim ficar no sertão ah o pessoal disse que é pra ensinar como é que faz aquela farofinha de água farofa de água já viu gente farofa de água uma delícia né é gostosa se preocupe não que vão em frente que a gente chega lá você vai ensinar né gente eu amo queca também de ovo de boi o pessoal chama de que mesmo como é o nome meu vocês tem uns nomes bonitos é como é sei lá não sei como é que chama não eu sei que eu conheço é ovo de boi cunhão de boi esse que eu conheço é isso aí não isso aqui é a passarinha minha filha fazer uma moqueca depois de ovo de boi viu gente pra mostrar pra vocês pega aqui só no seu copinho pra não derramar af Maria meu filho não derrama esse suco não porque esse suco aqui já tem um remédio denta pra diabetes ai que delícia como é bom viu e o calor que tá fazendo aqui tá aqui ó tá vendo na água mesmo ó do jeitinho ó gente ó como eu não tenho dinheiro aí vai tirar e frita aí vai tirar nos pedacinhos e ir fritando é como eu não tenho dinheiro pra comprar uma picanha isso aqui é o mesmo sabor de uma picanha pra mim eu como um relicíde que tô comendo uma picanha e o cheiro hein ó Arthurzinho hum ó o cheiro vovó hum você quer um desse vovó 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 ó gente ele é borrachudo quando você começa a morder ele assim você sente ele borrachudo assim ó sabe mas é gostoso tempere num alho sal lembra fígado um pouco um milho ó vovó net prepare frite bem fritinha que é uma delícia diga meu neto que me ama tanto eu não sei o que é isso que você passou eu passei um tempero pronto que a vovó prepara aqui é ar de sal cominho é tempero é tempero você quer um pedacinho Arthur isso aqui a gente já pode comer assim ó eu gosto de comer assim não é filho né quer norinha não obrigada ô norinha você gosta de tudo que a sogra gosta experimentar não quer não ô norinha é gostosinho também não quero não obrigada ai ai sogra nem fritou ai Nora claro aqui tá ferventado aqui tá pré cozido quer não obrigada vai encarar é não vai encarar não quero não uma peixeira dessa você tem coragem dizer que vai encarar não obrigada vamos esperar agora quando ela feita eu mostro pra vocês olha gente carne de sertão eu vou te chegar aí a carne de sertão aproveitei o fogo da passarinha e o marido da sua esse pedacinho de carne agora eu creio que é sal puro eu vou dar uma pontinha Arthur agora a minha mara come né agora sim que delícia olha que delícia olha que gordurinha deliciosa esse menino me ama demais diga meu amor diga meu lindo de vovô sabe o que eu ia falar? isso ama essa vó meu Deus do céu Maria não fica com ciúme não viu mas Arthur ama muito vovó net e fala ai quem mais? você também você quem? você é vovô Maria a vovô Maria vai ficar com ciúme que ela ta vendo você só vovô net vovô net se ela não ta aqui neto a outra vovô vovô net oi meu amor é que ela começa a ganhar aí pera ai a vovô vai dar você tem uma corrente de pimenta eu tenho uma corrente de pimenta eu não devo você ter um zanhão que nem de sua mãe onde é que ta essa pimenta no pescoço de vovô é? aonde vovô? aqui nossa você oi gente eu gosto de uma pimentinha tanto faz de efeito eu comendo eu comendo eu comendo você foi o primeiro comendo foi Arthur? isso ai boquinha fechada né? isso ai tudo bem hummm bem que quero vinha cá você ta me achando com cara de que? você precisa pedir alguma coisa a sua sogra se sua sogra sabe que você tem um zoião não espera né a hora né Arthur? não espera ver rapaz ué Arthur ela quer que eu dê ela primeiro do que você primeiro do que? o primeiro somos nós né Arthur? hummm sal puro viu? come hummm já ta frio ta frio vó diondion você comeu? humm você comeu pirão que a gente já comeu dá oi diondion oi diondion olá família olá olha o prato cheio de pirão que diondion deixou mas diondion você ta hummm hummm quer mais vovó? hummm hummm gente eu não sei se vocês vão me ouvir direito que tem um carroçadeira ligada mas olha o almoço que delicia esse macarrão aqui ó que delicia tem feijão feijão aqui e outro feijão em casa também deixa eu mostrar o feijão ah mas o feijão o macarrão tem extrato eu gosto também viu? eu gosto muito que é feijão tem feijão lá em casa também e aqui é aquele frango que você já conhece delicioso e tem farofa lá em casa também e ela separou isso aqui pra mim essa passarinha pra eu levar lá pra casa pra fritar quando eu quiser coloquei isso aqui nesse potinho aqui e ela ta lhe lavando os pratos pra eu lavar a sujeira da coçadinha e da mosca e agora que nós todos falam isso que aqui ta um período de mosca aqui só mas é todo canto olha que lindo gente esse cactozinho ó ele é um miaerozinho ó lindo lindo que não sabe os cactos dentro do cacto dentro do cacto dentro do cacto dentro do cacto e água aí esse aqui gente é tipo uma coisa que coloca moeda mas o de verdade tem água dentro você percebe que isso é de cor de moeda manda pro pessoal deixar o like gente se você deixa o like se vê no canal se você gostou desse vídeo por que é importante deixar o like? porque a gente vai ganhar um milhão de curtidas um milhão de curtidas? deixei pra não quebrar o negócio da vovô família vamos finalizar logo pra ver se dá tempo de antes editar esse vídeo ainda hoje né sogra? aqui é beijo pra todos vocês viu? não vou citar o nome porque senão vocês vão me empolgar e eu não sei falar o nome esse menino ama muito essa vovó mas essa mamãe e essa família tchau tchau família tchau 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 tchau